Mais uma vez o Sesc Caxias faz um convite para você em um evento teatral cultural que vai ser realizado aqui em Caxias. Ao meu lado está a Jess Ferreira, ela que é a técnica de cultura. Jess, que evento é esse? O evento de hoje à noite é um evento dentro do projeto Pauta das Artes, que é um projeto que traz apresentações de dança, música, teatro durante todo o ano. E vai acontecer hoje dentro do Pauta das Artes a apresentação do espetáculo Palhaço que é, do ator Rinaldo Fachini. Ele é um ator de São Paulo e o nome do palhaço dele é o Palhaço Jeca. Essa obra está percorrendo todo o Brasil e agora em Caxias. É, sim. O projeto acontece em todos os Sescs do Brasil e as apresentações também em diversas cidades. O espetáculo de hoje é a primeira vez que ele apresenta em Caxias esse espetáculo Palhaço que é. Antes ele veio com outros espetáculos. O espetáculo de hoje começa às 19 horas e a entrada é gratuita. Classificação livre, né? É, classificação livre. Estão todos convidados, adultos, crianças, idosos, jovens. Todo mundo está convidado hoje para vir assistir o espetáculo aqui no auditório do Sesc Caxias. Ok, Jess, muito obrigado. Então esse espaço aqui daqui a pouco será preparado para receber esse grande espetáculo. E também as cadeiras aqui, o auditório está tudo no ponto para receber você que vai vir para cá curtir, se divertir também com esse espetáculo. Com imagem de Júnior Viana, Jardel Meida, para a TV Guanaré.